Você agora está com o Showtime! Ayo people, fiquem ligados a 91.7, programa Showtime! Entre as 18 e as 20, o melhor do hip-hop nacional e não só, é aqui! MFM Showtime aqui na 91.7 Com Mega Skills e JMC, a.k.a. Congo Records Já sabe que o Marimondo é aquela pessoa que se sente bem Quando ao falares com ele, finges que estás a falar com Deus Este é o Marimondo de Mega Skills, da EP Marimondo, número 1 da cidade capital A ser lançado em 2021, prometo-vos Nós temos agora em estúdio o último convidado da noite O último convidado do dia do programa Showtime Uma boy de Camba ao Folo De Camba, boa noite e bem-vindo ao Showtime De Camba, boa noite Boa noite, hein? Boa noite, bem-vindo ao Showtime Muito obrigado De Camba, sensivelmente... Não, antes de questionar o teu trabalho Quero que me digas, quem é o De Camba ao Folo? É meio complexo responder a essa questão Oh, não sabes quem és? Quem sou? De Camba ao Folo É um rapper alternativo Ou seja, é um fazedor de rap alternativo Há quanto tempo é que cantas? Tens algum projeto já lançado ao mercado nacional? Ou o que me partilhaste a semana passada é a tua primeira... É o teu primeiro filhote Mas agora, desculpa a ignorância O que é mercado internacional? Mercado nacional Mercado nacional Ou seja, o que é mercado nacional? Porque se eu partilhar o meu projeto no meu perfil, no meu SoundCloud, no meu YouTube Eu não penso que lancei para o mercado nacional Pensas que lançaste para... Eu não sei se realmente temos mercado nacional Eu lancei para os meus, para aqueles que me seguem Ok Não, mas há um mercado nacional Eu se estiver a falar com o Valete, por exemplo Eu sei que o Valete é um artista de dimensão internacional Sim Mas quando o Valete faz um produto O Valete, antes de qualquer coisa Está preocupado com aquilo que se consome no seu mercado Em Portugal E depois o resto O De Camba, quando faz um trabalho artístico Pensa no mercado nacional Vê as tendências Olha para o público Porque queres agradar um determinado povo De uma zona Ou cantas porque queres agradar a ti mesmo Não, não é De Camba É porque queres agradar outras pessoas Essas pessoas fazem parte de um mercado Que te vão consumir a música Bem, na verdade A princípio eu canto porque gosto Canto aquilo que me faz sentir bem Ok Mas sobretudo eu canto porque sei que Daquilo que eu tirar Desculpa Aquilo que eu tirar Ok Vai edificar alguém Sim Eu não sou Desculpa Não gosto de ser muito egoísta Cantar só aquilo que sinto Porque sei que me faz bem Eu preciso cantar Eu preciso cantar Algo que eu sei que o Mega Skill Que o Congo Record Vai tirar proveito Sim Porque na verdade Eu sou o fazedor da música Mas a música não é para mim Porque daqui a não sei quantos anos Eu parto Mas a minha música fica Claro Vai deixar a música Para determinadas pessoas Exatamente Estas pessoas fazem o mercado Que te vão consumir a música Mas agora o que é o mercado O mercado é um local É um local É um sistema de compra e venda Não Não Nananina não O de Camba Nananina não Eu canto Eu canto Eu canto um Kuduro Por exemplo Não vou falar do rap Vou falar Eu canto um Kuduro Se eu enquanto rapper Fizer uma música Kuduro Eu vou cantar para um determinado Pessoal Exatamente Que ouve a música Kuduro E depois os outros Se gostarem Que consumam outros estilos Poderão aderir também Essas pessoas Este conjunto de pessoas Que consomem a minha música Formam um mercado Nacional Inicialmente Quando a minha música tocar lá fora A minha música atingiu O mercado internacional Ainda que não vendas Ainda que isso não te remeta Estás sentado num sítio A venderes o teu produto E se eu Se eu cantar Só para o meu bairro Também estou a cantar Para o mercado nacional Porque sei que nacional Nacional tem a ver com Com o país todo Certo Então se eu cantar Só para o meu bairro Ou seja O meu beco Estão na minha rua O poder que a música tem Enquanto o fazedor da música Deve saber isso Que o poder que a tua música tem Ela não se vai Ela não vai ficar só ali Exatamente Naquele sítio Ela expande-se Sim E hoje a expansão da música É muito mais rápida Do que pensamos Em um minuto Tu podes ter a música Fazer sucesso em Portugal Exatamente Então é inevitável isso É isso Acabamos fazendo uma introdução Discutindo sobre mercados E não falamos sobre o teu projeto De facto Ah, de cama Sim, sim Agora vamos lá para o teu projeto Tens um projeto novo Há quanto tempo é que existe? O projeto saiu dia 30 Do mês passado Dia 30 de dezembro de 2020 Um projeto colaborativo Com o Ebu e Mocha Acredito que o Mega conhece o Ebu e Mocha Conhece o Ebu e Mocha Exatamente Filho dela este O projeto chama-se Injila Injila que é um termo do Kimbundo Que significa caminho Ok O projeto vem com a tendência De mostrar que Na verdade existe união Neste movimento Existe aquela ligação Que é precisa De um novo para um antigo Ok Porque claramente o Ebu e Mocha Já faz isso há um bom tempo É da velha escola Do rap angolano O Ebu e Mocha Está em Luanda? Está sim Está em Luanda Ok A próxima semana Nós teremos aqui A Universidade Hip Hop Sim Mas eu gostava de ter Estar aqui com o Ebu e Mocha Já que vocês lançaram Um projeto colaborativo Então gostava de falar Com os dois Para termos de falar Sobre a vossa experiência Enquanto vocês foram fazendo Esse projeto Exatamente Então vamos falando E nos próximos dias Vem chegar com o Ebu e Mocha Sim Mas diz lá Quantas faixas musicais Fazem parte? Alberga Cinco faixas musicais Tão pouco porquê? Dois gênios Assim Digo-vos gênios Porque sei do quão Vocês são bons a escrever É Bem Isso é praticamente o intuito Tencionamos lançar A próxima É de oito faixas Ok Já tem data? Ainda não tem data Mas está em fase De preparação Ok A tendência é A ideia primeiro Era mostrar Era experimentar Para ver como Seríamos recebidos E É bom que estamos A ser bem recebidos Estamos a ser bem recebidos Porque ainda não aderiu O projeto O projeto está à venda Na Soba Store Good Há quanto tempo É que está à venda? Desde o dia 30 Desde o dia 30 Desde o dia 30 Ok O lançamento oficial Também foi na Soba 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 Exatamente Quer dizer A vossa música Não está grátis Não Não está grátis É muito bom É mesmo assim Valorizar aquilo que é nosso Exatamente Como é que foi trabalhar Com o Ebuy Mocho Mais velho Complicado Sabe por que eu estou A chamar o Ebuy Mocho De complicado? Não Porque eu recebi aqui Uma mensagem Recebi aqui Uma mensagem De um integrante Da Universidade de Hip Hop Não vou dizer quem Mas ele escreveu o seguinte Mega skill Os underguides São bem complicados O de cama Vai te complicar Mesmo sobre o mercado É melhor parar Ou de cama Sim Está fixe Big Pro Isso é para ti Ok Já Já se vai lá A música está aí Só poderá ter acesso Quem comprar Quem comprar na Soba Também Está disponível No Musa Kiku Embora que O Musa Kiku Como um É uma plataforma Que não te dá opções De De numerares O pressário Ok Porque Nós Combinamos De vender A 700 quantos Como está na Soba Mas a música Kiku Não te desce É se puder Lá já tem os preços Padronizados Então Quem quiser E também acredito Que no Musa Kiku Seja mais fácil Fazer a compra Não sei Porque Porque eu estou a receber Reclamações De pessoas que não conseguem Fazer a compra Efetuar a compra Na Soba Mas é uma coisa Muito fácil É normal E quem quiser comprar No Musa Kiku Terá de aumentar 200 quantos Porque lá está 900 quantos Exatamente Ok Vocês Digo O Dicamba E o Ebuimoshi Não tem Nas vossas páginas Até ao momento O link do vosso projeto Temos sim Tem também Ah então as pessoas Que não puderem comprar Podem Bem De forma grátis Sim Não ainda não Não ainda não Ok Ok Mas acredito Que já temos Já temos sim Os links Do SoundCloud Ok Quem quiser ouvir Porque Não lançamos nenhuma Promocional Porque na verdade O Angila É uma obra Promocional Para obras maiores Good De obras maiores Bem Então Quem quiser Quem quiser O Angila Terá de Terá de Dirir ao SoundCloud Mas quem quiser Fazer Quem quiser Adrir O projeto O produto Vai pela Soba O Música Ok Tá bom Dicamba Exato sim Acertas com Ebuimoshi Acerta com Ebuimoshi E demos um sinal Aí nessa semana Para vocês virem Cá os dois E falarmos mais Sobre esse Esse projeto Porque eu quero saber Como é que foi a experiência De trabalhar em dois Complicados E sabermos onde é que isso vai 2021 De Camba Sim Além do lançamento Deste projeto Pensas em fazer um lançamento A solo Bem Estamos praticamente A gerir já Covid-19 Espetáculos Já estão aí A serem organizados O que é que teremos? 2021 2021 Se tudo correr Se tudo correr Como se Se prevê Teremos coisas boas Teremos um Gila Parte 2 O volume 2 Teremos a minha IP A solo E teremos o álbum Traz o álbum Traz um Gila 3 minutos Diz o Congo Muita música Muita música aí a caminho Muita música Muita música Com o Ebu e Mosh Congo Nós já recebemos aqui O Ebu e Mosh Ainda não Não é? Não Ainda não Ok Então temos aqui Uma oportunidade De termos o Ebu e Mosh E o Dicamba Venham cá Nos próximos dias Falar sobre este projeto Dicamba Com que música É que nós vamos fechar O programa Showtime Acho que é a faixa Que dá título Ao EP Que é o Gila Gila Pessoal O Dicamba Volta cá Nos próximos dias Hoje veio cá Fazer uma apresentação Básica Pelo facto De estar a solo Congo Teus próprios Rápido Olha Já não temos tempo Vamos ter que ouvir A música do Tropa Ok Dicamba Um único shout out Decida Só um No time Nelson Gaeta João Lifa Ok Obrigado Até o próximo domingo Records Showtime